A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Temos aqui o prefeito municipal para esclarecer e dar o seu ponto de vista com relação ao destaque que foi dado ontem, TAPES está fora do mapa turístico da Costa Doce. Sem mais delongas, vamos direto aqui com o prefeito. TAPES está fora desse mapa turístico da Costa Doce? Boa tarde, prefeito. Boa tarde aos webspectadores da TV Lagoa. Graças a Deus, Tiago, não estamos fora do mapa, nunca estivemos fora desse mapa. Na verdade, houve realmente um atraso de envio de documentação. Tu manda isso automaticamente porque nós estamos nesse mapa já há um bom tempo. Eu lembro que eu era vereador ainda e já TAPES já estava nesse mapa. Então, vamos supor que nós estamos 30 anos nesse mapa, que na verdade não muda muito estar dentro do mapa ou fora do mapa. Não mudou nada até agora. Se tivesse mudado, aquele movimento que tu vê na serra estaria em TAPES. Se tivesse mudado, nós teríamos em uma região, talvez hoteleira grande, restaurantes, enfim. Infelizmente, a gente não constata que com o passar dos anos vem a mesma coisa. O SEBRAE vem aqui, faz um baita trabalho, tenta ir nos lojistas, tenta ir no comércio, escolhe o prato típico. E aí tu passa 10 anos e tu vê a coisa se repetindo e não funcionando. Isso é um ponto crítico meu, que eu sempre exponho isso. Amanhã, por acaso, vai estar aqui a pessoa responsável pelo SEBRAE, porque vem aqui fazer uma visita que já estava agendada. Tanto é que nós estamos dentro desse APL e que ela já estava agendada uma visita aqui. E me pegou de surpresa isso, no momento que deu aquela notícia, eu digo, opa, só um pouquinho, por que nós estamos fora? Na verdade, estava tudo muito tranquilo, porque tinha mandado por e-mail, não foi, não sei como, lá caiu num negócio desse de internet, que é firewall, não sei o que que é, que trancou lá e não entrou. Bom, aí correram lá e a documentação tranquila, nós temos todos os passos para estar dentro de um APL e seguramente estamos dentro do processo. Eu já tenho a confirmação, a nota técnica do Estado aí dizendo que estamos dentro. Quero dizer de novo, com muita tranquilidade, ontem eu debati isso no Facebook, até muito, porque aí quando tu começa com uma notícia negativa, e aí vem aquilo que eu debati com outra pessoa hoje, ainda falando do saudoso Léo, que é o idealizador dessa revolucionária TV web, eu dizia para ele, Léo, a notícia ruim, ela propaga com uma velocidade tremenda. Em compensação, ela soma para nos autodestruir. No momento que tu fala uma notícia ruim da nossa cidade e tu começa as coisas pejorativas daquele fato negativo, o que que acontece? As pessoas que estão fora daqui, longe, com vontade de às vezes vir a Tapes, ficam pensando, pá, até isso, estão fora, entendeu? Saíram do cenário do turismo, entendeu? A somatização dessa notícia ruim acaba nos prejudicando e por isso não crescemos. Era meu aniversário, dia 20 de julho, e eu fui para a Serra, com a minha família, com meus filhos e netos, e ali vem o ciúme. Não tinha um restaurante que não tivesse uma fila imensa. Isso eu estava em Nova Petrópia, eu não estava em Gramado, eu estava numa cidade satélite ali, vamos dizer assim, perto de Gramado e Canela. Te dá o ciúme porque tu vê, não tem um restaurante que tu vai almoçar que não tem uma fila imensa. Tu vai lá nas pousadas simples que eu estava, são 10 cabanas, todas elas ocupadas. Saia um, entra a volta, saia um, entra a volta. Quer dizer, uma demanda imensa. E tu fica pensando, por que que nós não desenvolvemos? Será que a Serra é tão diferente de nós aqui, que temos uma lagoa belíssima, que não precisamos criar lago artificial, nós temos aqui a nossa lagoa? É que ainda não despertou, para a nossa população, ainda não despertou um jeito de fazer a coisa andar diferente, de propagar realmente o que nós temos de interesse. Ontem, no Facebook, eu debati com uma pessoa que disse o seguinte, eu não vou aí por causa da estrada ruim o acesso a TAPS. Eu digo, você está falando da CIS Brasil? Não, estou falando da R.S. Então o senhor faz tempo que não vem a TAPS. Exatamente. O cara fazia muito tempo e aí contribuiu até essa discussão para dizer para ele que a estrada foi reformada já há alguns anos e a estrada está belíssima, uma das melhores do Estado. Com sinalização, tu chega hoje com tranquilidade, chovendo ou não chovendo, em TAPS, e a pessoa não sabia. Aí eu recordei para ele, tu te lembra quando o Macedo da Rádio Gaúcha ficou no Pontal aqui muito bem recebido e acolhido no Pontal, mas saiu daqui falando da estrada porque furou um pneu num buraco? Nunca mais depois da estrada pronta, o Macedo foi lá dizer que a estrada está pronta, que está boa. É muito mais fácil chegar na Rádio Gaúcha ou na RBS, ou seja, qual é o veículo de comunicação e dizer que as coisas estão ruim para vir aquela enxurrada de coisas negativas. Agora, prefeito, me permita, já que o senhor falou na Lagoa TV, a gente, infelizmente, prefeito, tem algumas questões que são temas sensíveis, que a gente tem que mostrar pelo dever do ofício. Muitas vezes, claro, a gente sabe que não é a nossa prioridade, a gente quer mostrar a coisa boa como a gente tem feito, é um trabalho que a gente faz de forma democrática, sem maior problema. Agora sim, essas questões realmente chamam mais a atenção da população, mas, fazendo a meia-culpa aqui, te digo que a parte boa também a gente mostra, e isso também tem reações nas pessoas. Sem dúvida, é isso que eu fico com o convite. Amanhã, por exemplo, nós vamos ter uma inauguração simbólica, de um raio-x que já está funcionando. Mas nós temos que agradecer a pessoa que deu aquela emenda para vir aquele raio-x ali. No dia 31 desse mês, nós vamos estar inaugurando uma e-mail, que foi símbolo também da negatividade, quando vinha para cá todos os órgãos de imprensas estaduais, não era o nosso aqui, vinha o pessoal da Record, da RBS, da Bandeirantes, fazer propaganda negativa em cima daquelas creches, que eram do governo federal, mas que jogavam para os municípios. Por que isso está tirado? Por que estão roubando material? Agora nós vamos ter a inauguração no dia 31. Eu vou mandar convite para a RBS. Vou mandar convite para eles também vir aqui, porque aquilo ali é um modelo da MVC que deu certo. Graças a Deus nós estávamos só no piso inferior e deu para nós readaptar aquele processo, que demorou muito tempo, mas graças a Deus nós estamos fazendo um exemplo de escola. Então eu também vou mandar o convite para eles, para ver se eles conseguem dar uma notícia boa em cima de toda aquela negativa que deu. Desculpe eu me alongar, mas é preciso de desabafo. Porque eu acho que nós perdemos tempo às vezes propagando mais uma notícia ruim do que a boa. e talvez isso mude o conceito. Mas isso só vai ser demonstrado do que a gente tem a fazer nas escolas. Isso é um processo de enterracano, vamos dizer assim, porque os gestores não gostam muito de investir em educação, porque é longo o processo de amadurecimento e que essas crianças daqui a 10, 15 anos vão dar resultado. Os políticos normalmente querem um resultado mais imediato e acabam negligenciando e fazendo mais obra, mais infraestrutura para aquilo, porque a eleição está logo ali. A nossa preocupação nunca foi essa. Por isso que a gente fica tranquilo para dizer que educação vai nos preparar para o futuro. Vamos voltar um pouquinho à questão do turismo aqui, que tem gerado muita dúvida aqui na comunidade. Com relação aos critérios que são citados aqui pelo Conselho Estadual de Turismo, a criação de um Conselho Municipal de Turismo, a cidade tem hoje, a Secretaria Municipal de Turismo, e tem recursos também, dotação orçamentária específica para a pasta do turismo. Então, deixar bem claro para a comunidade que esses critérios são atendidos, não é isso? Todos os critérios são atendidos, inclusive o orçamento do próprio turismo, que todo mundo acha que é pouco, nós acabamos com o nosso suor, o suor do contribuinte de TAPS, nós acabamos dispondo de dinheiro para o turismo. Ou é no rodeio, é no carnaval, é para incentivo, pequeno que seja, para uma corrida de rua, ou para um evento, uma mateada. Então, a gente consegue fazer ainda, subsidiar alguns eventos no município que demonstram que você está querendo fazer alguma coisa. Mas eu digo de novo, nós dependemos muito da duplicação da BSN-16 para nós ter um horizonte novo. Eu acredito que daqui a alguns anos isso muda, porque aí você vai ficar aprazível virar TAPS, em 50 minutos, uma hora de Porto Alegre, e não correndo risco de vida, que esse é o problema, talvez a gente tenha aqui um significado maior, mas infelizmente não foi o meu tempo, mas será do próximo gestor que vai estar aqui no meu lugar. Muito obrigado, prefeito Silvio Raffaele. Destacando, então, TAPS está sim no mapa turístico da Costa Doce. Agradecemos muito o seu esclarecimento e por nos receber aqui.